Só tem que ficar bem no meio aqui, ó. Bem no meio. Muita trabalho. Como que você está sendo muito cedo? Começa 7 horas. Faz vida mesmo, vai ser. Vamos ver. Vibram no mar. Você começa às 7 meia? Quer dizer, oito minutos aí. Estou segurando aqui. 7 meia. Aham. Começou? Hummm. Ai, meu Deus. Ah, tá. Vai por baixo. A cabeça está em um equilíbrio, né? Deu um negócio. Bota a perna mais pra cá, a cabeça. Meu Deus. Calma, mais pra cá. Ah. 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 Falta só o Daniel. Não. Ah.